Ora, camaradas, boa noite, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite que foi enviado aos representantes, aos cabeças de lista da Madeira. Agradecer à mesa aqui que tem sido inexcedível, que até temos aqui a nossa Patrícia, já está meia afónica. E gostei de ouvir a apresentação destes nossos jovens, dos novos membros. É só lutar, ver que o livro está a crescer, não só a nível de Lisboa, mas em todos os cantos do nosso, quer dizer, Madeira, Continente, Açores. Estamos cada vez mais imbuídos num espírito libertário. Ora, a nossa candidatura para a Madeira, estamos a pensar em que os valores do livro sejam, como é dizer, transmitidos diretamente às pessoas, com contacto direto. Vamos falar, apresentar propostas sobre o aumento do abuso de família. Nestes casos, o abuso de família, o que é que acontece? Se estamos com um déficit de natalidade, para que haja hipóteses de fomentar a natalidade, achamos que o abuso de família deve ser um meio para atingir o certo fim. De a gente ter mais hipóteses de ter mais jovens, acho que parece que estamos num país cada vez mais idoso, e em especial na Madeira. A nível da mobilidade, achamos que a mobilidade deve ser um direito que deve ser posto à disposição das pessoas e que seja, em especial, feito com apoio governamental. E os valores devem ser atribuídos num valor específico. Em vez de andarem com subsídios, devemos fazer valores diretamente para quem quer ir do continente para a Madeira ou para as ilhas, e das ilhas para o continente ser um preço específico. Consoante à recuperação das cantinas das escolas, também estamos a pensar que, a nível da agricultura, fazemos aqui dois jogos. A agricultura biológica será incentivada e será uma produção feita para as escolas públicas ou para os hospitais, diz que sejam públicos, terem sempre um meio de atingir um fim. O que a gente vê é que os nossos estudantes, hoje em dia, andam sempre com dificuldades de aquisição de conhecimentos, porque ou estão com doenças ou têm doenças mentais, e se tiverem uma alimentação digna, acabavam por ter uma hipótese de o ensino ser mais acessível e mais comprensado. Em princípio, a economia regional assenta-se simplesmente, ou principalmente, no turismo. Mas nós achamos que a nível da região temos um turismo de massas que não beneficia a economia. Se a economia assenta-se tão boa, porquê é que é preciso tanto turista para fazer o bem? Porque a gente, uns anos atrás, tínhamos menos turistas e o valor que ficava era superior. Era evidenciado as obras de vinhos, era o bordado de madeira, era o vinho de madeira, quer dizer, havia um sem fim de situações em que a economia acabava por ser alavancada com as visitas dos estrangeiros. Agora vemos muita gente a visitar, deixar pagadas que não são benéficas para o nosso ecossistema e estão em degradação as nossas florestas. Por isso, aqui achamos que... Temos aqui... Eu tenho aqui umas coisas que eu escrevi sobre as letras do livro que, a nível do contrato que a gente, há um tempo atrás, fizemos com o Futuro, que é levantar as vozes, vozes escondidas nos escombros da sociedade, a se referir àquelas pessoas que não têm casa. Portanto, são esquecidos nos cantos e a gente acha que estas pessoas têm a ser alavancadas, apoiadas, para que possam fazer parte da comunidade e não serem excluídas. Estamos a ver que, a nível das nossas florestas, estamos sendo todos, como é que se diz, delipilhados. Estão a aproveitar o capital e os valores do capitalismo para fazer obras que, por vezes, não são benéficas para a situação. Fazem casas só para quem tem muito mais dinheiro, quem tem menos dinheiro não tem hipóteses de ter uma obedeção digna e também tenho aqui uma situação sobre esta situação que é iremos para a luta para sermos vencedores a favor das florestas, contra os seus fordedores. Eu não discordo... Eu não discordo, efetivamente, que se faça construção para a habitação, mas que seja uma habitação que seja igual para todos. Os que podem pagar mais, que paguem. Os que não podem pagar menos, mais, que paguem menos, mas que haja sempre uma coisa que seja igualitária. Como a gente somos um partido da esquerda, europeia e ainda por cima ecologista, devemos cuidar do todo o que é nosso e tentar evidenciar que quem nos visite também tem a responsabilidade naquilo que vão fazer. Posto isto, não sei se o Ministro também tem que estar, achamos que toda a gente, a maioria das candidaturas de diversas forças políticas, dizem que a gente tem que prevenir aqueles que fazem maldades e não sei o quê. Não discordo nisso, mas eu acho que a gente deve prevenir. A prevenção de tudo o que seja fundos comunitários ou fundos governamentais que vá para as associações ou empresas que dizem que sejam atribuídos valores, devem ser periodicamente fiscalizados para que não haja decrepâncias e que não haja maneira de dizerem que foram fundos que foram desviados para os fiscos que não são, de facto, que tenham aquela finalidade. Por isso é que nós achamos que os nossos governantes dizem que a gente tem uma economia na madeira que a economia está a crescer. Mas o que a gente vê é que temos um turismo com valores que suportam a economia, mas temos remunerações ou salários que estão abaixo dos valores que podemos pagar. Entretanto, o que a gente vê é que os governos só pensam que tudo o que fazem é aplicar uma taxa. É uma taxa sobre isto, é uma taxa sobre a SAD. Eu não discordo que haja taxas. Há taxas porque há algumas situações que podem ser colocadas, mas o residente já paga impostos. Os moradores do país já pagam impostos. Por que é que tem que pagar taxas para autorizar aquilo que a gente já paga com os nossos impostos? Os que nos visitam, eu não discordo que paguem taxas. Taxas de entrada vão estragar. Mas nós pagamos taxas, assim pagamos taxas ou impostos, duas vezes. Uma taxa, para mim, é considerado um imposto camuflado. Todas agora, antigamente, era o governo só que põe impostos. Agora já há empresas que põem taxas. É taxa do combustível, é taxa de uma mala, é taxa do papelegiante, agora já é taxas para o copo de plástico, é taxas em tudo. Por isso, acho que se tivermos e formos empenhados a apresentar as propostas que o livro tem, na maneira que a gente queríamos fazer é dar a conhecer as nossas propostas, falar de pessoa a pessoa e dizer livre-se da opressão, livre-se da solução. Obrigado. 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 Obrigado.